Pau! Saudações Netwebáticas e então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, estamos aqui para mais uma atualização do item shop e o que é que acontece aqui hoje? Pacote agente duplo e pacote de picaretas das sombreres e mais umas cenas que já não vinham para a loja muito fixe, é uma loja fixe, é uma loja fixe, mas vamos então ver aqui o pacote de agente duplo, portanto temos aqui várias coisas, vamos ver ao pormenor e temos então aqui a silenciosa agente dupla, a sombra de todos os movimentos do seu inimigo parte do conjunto da agente duplo, portanto é uma skin, uou está muito fixe, curta-lhe o cabelo, está muito nice, o colarzinho, o escudo, as granadas, portanto a versão branca e curta-lhe a versão branca, mas também não consigo deixar de gostar da versão preta e realmente é uma skin muito bonita, eu não gosto muito dela na sua versão original, mas aqui está alguma coisa que me fascina, depois temos aqui também a mochila, não é? também tem o estilo preto e branco, exatamente, temos também aqui o coringa que eu tenho já uma versão de fogo, agora aqui está em preto e também em branco, porto-mais dele em preto, bem que branco também se aceita, temos aqui a maleta rígida, agente duplo, aqui está, informações algemadas, agora soube modo de jogo a temporada passada, e temos aqui o agente duplo do caos, juntamente aqui com a unidade de gorme que é então, uma das skins mais importantes da temporada passada, e esta skin tem aqui estilos, tem com a máscara e sem máscara, e com a máscara também tem o preto, depois sem máscara, preto e também no branco, portanto tem algumas variações dentro dos próprios estilos que a skin tem, 2500 bugs, porque esta skin fazia-me gastar 25 paus, mas é daqueles pacotes que eu vou deixar em uma opinião extra, num vídeo agregado, então é esta item shop sobre a minha opinião formal sobre este pacote, mas eu comprava só por casas da skin, as outras não, nem mochilas, nem coringa, nem sequer o agente duplo, mas sim a silenciosa, eu não gosto da versão original, como eu estava a dizer, mas curto bastante esta versão preta e branca dela, é assim, um preto assim, ou um branco preto dourado, percebe? Depois temos as picareitas, eu aqui não percebo que é que as picareitas não fazem parte do mesmo pacote, 1200 bugs, temos então a laminas sombrias, pé de cabra dourado e foice da confusão, selecionar item, portanto temos aqui as laminas sombrias, faz este som assim, temos o pé de cabra, temos também a foice da confusão, ela é uma animaçãozinha, está fixe, mas realmente não percebo porque é que não fazem tudo junto e custa então 37€, vejam ali, dos 1500 mais 1200 são 3700 vbugs para este pacote, uau, realmente tem que sair um vídeo à parte sobre isto. Pronto, depois temos aqui também o cabeça de vento, está de volta então à loja. Estão enxetas no joelho, alguém que gosta de jogar Skyrim, não é? Cabeça de vento, tento estourando na ação, portanto 1200 vbugs, está muito fixe. Enigma, conseguindo pararmos aí veículos, ok. Temos também aqui o críptico e a coluna espectral, muita gente compra esta no casa desta mochila, fica muito bem no School Trooper. Depois temos aqui também edição do diretor, e esta picadeira já não apareceu há algum tempo, na loja, mas eu não me lembro dela assim recentemente, temporada 4. Mas então aqui o tritão nebuloso, que agora tem estilos. Entretanto temos aqui também o tritanque, que eu vou usar aqui aos estilos. Então, 4 estilos diferentes. 5 mais para os tons de laranja, 5 mais para os tons de vermelho. É fiz fazer um squad com esta skin, altamente. Depois temos a Voyager corrompida, aí está. Curto. Temos também aqui o manchato espectral. Ok. Parece o manchato Galaxy. Temos também aqui a Temata 14, portanto isto é mais uma loja focada na temporada 4, que foi a melhor temporada para mim que existiu. Quando o pessoal... A Epic Games 3, qualquer coisa no jogo, além do evento ao vivo, com as utilizações que realmente nos ia fazer nos interessar pelo que ia acontecer a seguir. 200 FB. Temos também aqui o artilha selvagem. Está nice. Sinto de lama. Ui. Curto. 800 FB. Fixo. Fixo. Homem embora. Para X. Pau. Paca. Paca. Pau. Capitão America continua cá. Ok. Super saudade Steve Rogers, não é? Continua cá o Capitão America. Vamos comprar o escudo duas vezes para ter então picareta e mochila e a transição de uma coisa para a outra no jogo. Fica muito fixe. 3.000 VBugs. Temos aqui grande saudação. Temos aqui grande saudação. Ok. Claro. Fica totalmente nice. Ela está aqui de lote a loja então. Aqui na parte das ofertas especiais. Portanto, temos ofertas. Ofertas por tempo limitado, destaque diário e ofertas especiais. Temos aqui muito conteúdo nesta Shop. Portanto, se comprares alguma coisa nesta Shop, não te esqueça de utilizar então o código NetWeb, não é? Portanto, usar o código NetWeb está a ajudar a mim e o canal. E ficamos por aqui então. Vemos amanhã na item Shop para o dia 11. Este é do dia 10 de julho de 2020. Fiquem bem. Joguem muito. Subscrevam, partilhem. Deixem a vossa opinião aí nos comentários. NetWeb is off. Razei.